No Bastidores Prime especial sobre o mundo das animações, vamos falar agora de duas empresas que são muito importantes para essas produções. Se você pensou na Disney e na Pixar, acertou! Companheiras de criação por trás de grandes sucessos do cinema, a Disney e a Pixar já lançaram juntas quase 30 animações desde o fim dos anos de 1990. Mas a carreira solo da empresa do Mickey vem de muito tempo antes, né? A Disney completou 100 anos de pura magia em 2023. Fato é que, em dupla ou não, são tantos os clássicos lançados que seria injusto citar apenas um aqui. Então, esse episódio do Bastidores tem uma função bem simbólica e quase emocional. Resgatar no fundo da sua memória aquele filme que marcou você e que tem o selo de qualidade Disney ou Pixar. Todo mundo tem um preferido, eu tenho certeza. E você já sabe, ao longo da nossa programação, a gente continua trazendo mais curiosidades sobre outros sucessos do mundo das animações que nos fizeram rir, chorar e mais do que tudo, sonhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho